Fala aí galerinha do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos, boa tarde galera, boa tarde a todos Bom pessoal, eu partindo para mais um curso na Concreta em parceria com a Leroy Merlin Vocês sabem que a Leroy mais a Concreta lançaram o clube de especialistas Onde eles vão indicar os clientes deles para nós, para a gente que se formar lá Nós vamos ter descontos na Leroy Merlin e outras coisas mais Bom, antes de começar a falar desse vídeo, eu quero de cara já, antes da gente falar qualquer coisa aqui Eu já quero agradecer a vocês, porque o canal já ultrapassou a marca de 140 mil inscritos 700 pessoas todo dia estão entrando, todo dia 700 novos inscritos entram É fantástico esse crescimento É... O canal Pulo do Gato cada vez mais rompendo barreira Eu quero agradecer a vocês, aos inscritos que estão tornando isso possível É... Quero agradecer também a todas as críticas que eu recebo diariamente, construtivas Vocês têm mudado a cara do meu trabalho É... Então assim, muito obrigado ao público, que não é um público pequeno, tá? Uma galera muito grande O carinho que vocês têm despejado em cima de mim Muito obrigado por tudo O canal não para de crescer E eu não paro de me qualificar, tá pessoal? Tô indo pra mais um curso Ah... E tá... Lembrei uma coisa que eu não posso esquecer, pessoal Ah... Essa parceria que a Leroy Merlin fez com a Concreta Ela... É uma parceria muito legal Porque a gente tem desconto É... Se a gente comprar alguma coisa lá A gente tem desconto de 3% É... E tudo que... Todas as pessoas que a gente indicar pra Leroy Merlin Todo cliente que a gente indicar A gente... O cliente pega a notinha dele Passa pra gente a nota da compra A gente vai, apresenta essa nota lá E aí... Aquilo gera pontos Esses pontos vão ser trocados em novos cursos, tá? É... O que que eu queria pedir pra vocês Presta atenção Vocês que gostam do canal, tá? Vocês que gostam Que querem ajudar o canal Pulo do Gato Porque sempre que a gente pede alguma coisa aqui, né? Não tem jeito Você que gosta do Pulo do Gato Se você fizer uma compra na Leroy Então você que assiste esse canal Você fez uma compra na Leroy E aí... Se você quiser mandar a sua notinha pra mim Como indicação minha Que eu tô te indicando pra comprar a ferramenta na Leroy Ou te indicando pra comprar qualquer coisa Seja 20 reais, 30 reais que você comprou na Leroy Se você quiser mandar pro meu WhatsApp Ou pro meu e-mail Eu vou apresentar lá como indicação E aquilo vai me gerar pontos Esses pontos eu vou poder trocar por cursos E automaticamente eu trocando isso por mais cursos Porque lá tem muitos cursos Eu trocando por cursos E isso vai ser revestido pra vocês no conhecimento Porque tudo que eu sei E tudo que eu aprendo E tudo que eu ainda vou aprender Eu sempre tô despejando aqui Pra vocês no YouTube Então, se vocês quiserem apoiar o canal Nessa parceria aí Pode mandar pra mim Vai ser um... Tá? Qualquer compra Quanto maior a compra melhor Mais pontos eu ganho E esses pontos Chegando num grau de pontuação Eu posso trocar pela... Eu posso trocar por mais cursos Aí vai ser legal Que eu não preciso Gastar muito Tá, pessoal? Vocês vão estar indiretamente me ajudando É, vocês vão estar de alguma forma Me ajudando fazendo isso É... Bom Mais um curso, né? E nesse curso vai ser legal Porque Meu irmão vai estar comigo Tô agora indo buscar ele aqui Na empresa Na DBS É... Tô indo buscar ele lá Meu irmão caçula Ele também tá se qualificando Pra ganhar o melhor salário Na empresa que ele trabalha Ele trabalha numa empresa Muito boa Que é a DBS A DBS Ela... Ela... Trabalha com ar-condicionado Aí Coisas muito grandes É... De mesmo ponto Eu vou estar chamando meu irmão aí Pra fazer uns trabalhos comigo Pra me ensinar alguma coisa Porque ele já trabalha na prática Então É... Pra ele é diferente, né? Ele vai ter a teoria E vai ter a prática também É... Eu não paro de estudar, pessoal Amo estudar Vocês sabem disso Amo qualificação E se eu puder Eu tô sendo bem honesto com vocês Se eu puder ter todos os certificados Dentro da construção Eu vou ter Tá? É... Se eu puder Eu não vou parar E depender de mim Eu não paro Tá? E isso é revestido pra vocês Em aulas Em vídeo-aulas Conhecimento Quando eu for falar de ar-condicionado Eu posso falar com mais propriedades Quando eu for falar alguma coisa na área Eu vou poder falar com mais qualidade Tá bom? É... Pra isso que eu tô estudando É pra melhoria do canal Tudo que eu tenho feito Dentro dessa profissão hoje A maioria É tudo pra melhoria Do canal Pulo do Gato Porque eu acredito Que estudar É respeitar o público Acho que todo mundo Que tem um público Que ele estuda Ele tá respeitando o seu público É isso que eu tô fazendo É isso que eu amo fazer Amo a construção Amo todos os Âmbitos da construção Tá? É... Quem me acompanha aí Sabe o quanto eu estudo É... E podem aguardar, pessoal Meio do ano Vem o meu primeiro creia De... Técnico-entificações Tá? Aí eu vou estar formado Em técnico E... Logo depois de técnico Eu pretendo Papai do céu Ajudando Fazer engenharia civil Tá bom? Se Deus quiser O próximo passo Depois de técnico É engenharia civil Ah... Tô muito animado Tá? Tô animadaço Tô empolgadaço Tem muita coisa Eu sei que a faculdade Vai ser cruel É... Muito tempo estudando Eu peço É um projeto que eu fiz Porque as pessoas falam Por que você não fez faculdade? Por quê? A faculdade, pessoal É um projeto Que eu criei Assim, depois que eu tiver Bastante escrito Estiver mais folgado Tá? É... Principalmente folgado financeiramente Aí eu vou poder É... Ter tempo pra estudar Porque o que falta pra nós Às vezes É tempo Tá? É correria Então fazer uma faculdade Eu tenho uma família Eu preciso trabalhar Na obra Pra sobreviver Então não é fácil Então eu espero Depois que chegar Aí uma quantidade Boa de inscritos Eu poder parar Pra respirar E fazer uma faculdade Vai ser muito bom Tá? É... É o meu... É o meu... É o meu intuito Tá? É o meu foco Tá bom, pessoal? E vocês sabem Que quanto mais o tempo For passando Mais eu vou descarregar Conhecimento em cima de vocês Ah... Já tenho recebido aí Milhares E... Nossa É um... Eu... Eu jamais imaginaria Que eu ia receber Tantos e tantos E tantas mensagens De pessoas Que a... O Pulo do Gat Tem ajudado A... Vocês tem toda razão Quando vocês chamam Minha atenção E dizem que eu tenho Que focar mais É... Naquelas pessoas Que amam o canal Que tão aí comigo Porque são... São vocês Tá? São vocês Que... Que realmente merecem Todo o valor Desse canal E é por vocês Que eu tô fazendo isso, pessoal Obrigado por tudo O canal atingiu 140 mil inscritos Passamos a marca De 140 mil Eu acredito que hoje Já vai estar batendo 141 Tá? Outro dia eu tava Comemorando 500 inscritos Jamais... Assim... Eu não imaginei Um crescimento Tão absurdo Como tá tendo É... Isso é todo dia Todo dia aí 500 a 700 inscritos Por dia Todo dia Pessoas novas Pessoas chegando De outros canais É... Colegas que indicam E as pessoas Chegam Então muito obrigado Obrigado por tudo Tá? O canal Pulo do Gato Hoje, pessoal Ele é o maior canal De tutorial Do Brasil Em obras Nós somos o número 1 Isso me deixou muito feliz E ele não para de crescer Tá? Isso... Isso me deixa muito feliz E o canal não para de crescer Cada dia Mais pessoas chegam É... Mais pessoas pra somar Pra acrescentar E vocês sabem Vou pegar meu irmão Vou pegar meu irmão agora Tô dando uma força também Pra dar uma carona Pra ele Pra não... Aí evita de gastar Muita grana De passagem Tá? Então vou lá buscar ele lá Pra gente... Porque eu falei pra ele Que ia passar 5h30 São 5h16 Agora Então vou passar lá Pra pegar ele Da empresa Tá? Empresa de amigos também Colegas Pessoas íntimas Parcerados mesmo E eu tô muito feliz Que o meu irmão Tá trabalhando lá E vai poder estudar Junto comigo Vamos lá Aí pessoal Esse aqui é o meu irmão William Esse é o caçula Fala aí galera Tá fazendo o curso Junto comigo Ou eu tô fazendo O curso junto contigo Quem que tá fazendo Com quem? Nós estamos fazendo Não fazendo junto É... Ele já trabalha né Cadê o símbolo aí Da DBS? Viu? Pera aí Deixa eu baixar Olha lá galera DBS e ar Pera aí Aí Isso é DBS Ele trabalha pra DBS Pessoal É... DBS é uma empresa Trabalha com o que lá William? Faz o que lá? Faz de tudo Projeto Instalação Ar-condicionado Manutenção Tudo que se refere A ar-condicionado Na DBS faz Faz coisa grande né Faz também Eu já vi eles Instalando ar-condicionado Coisa gigante Coisa que eu nem sabia Que existia Então o William Na verdade é o fera No ar-condicionado E eu vou ficar fera Igual ele aí Ele já trabalha né Ele já tem a... Ele já tem a prática A gente agora vai buscar o curso Que é a teoria né Vocês sabem que o curso A maioria É 50% teoria 50% prática Então a gente vai... Vai se empenhar em mais um curso E assim a gente vai Colecionando certificado né William? Isso aí Em nome de Jesus A gente cada vez vai mais preenchendo Esse currículo aí É isso aí pessoal Então vou ficar por aqui Agora é a hora da aula né Agora o bicho pega Então vamos nessa Porque tem muita coisa Pra gente fazer Valeu galera